E aí gente, tudo bem? Aqui é o Alexandre. E essa semana aí que passou, inclusive tá acontecendo até agora, treta. Treta aí, simples também, não é grandes coisas assim não, é mais do mesmo, mas envolve basicamente a comunidade de hardware brasileira, criação de conteúdo, dinheiro, os conteúdos que as pessoas trazem. E eu fiz uma live ontem, a pessoa tava perguntando sobre isso. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, era um sincericídio 8, eu acho, falando que somos todos vendedores. Então eu não vou nem falar muito dessa parte assim não, tá? Se você quiser ver, o vídeo tem dois anos mais ou menos, foi feito em 2022, a tambizinha bonitinha lá, se quiser ver tá aqui. Tudo que eu falei lá, pra mim ainda serve pra hoje. Então essa parte de dinheiro, de como o youtuber faz com o canal dele, tá naquele vídeo lá e na minha opinião é a mesma até agora. Mas hoje eu quero falar sobre algo que eu falo às vezes nas lives, mas não falo em vídeo, ou nunca falei em vídeo, que é sobre a criação de conteúdo no YouTube BR, e como era antes e como eu acho que tá agora. E assim, na parte da treta que bombou na semana passada, não tem muito pra falar não, tá? O menino fez um vídeo citando um outro criador de conteúdo, xingando outros criadores de conteúdo, aí usou a thumb pra chamar atenção, né? Tem o Fafá, tem o Yuri, tem o Tecnoarte, no meio do vídeo também me cita um pouquinho de leve, mas nada de mais o conteúdo em si, quem não entendeu, fazer o quê, né? Conteúdo muito besta e eu também entendi a intenção do conteúdo, tá? Não sou muito besta também não. Mas enfim, eu tô aqui pra falar sobre o título desse vídeo, que é o pessoal muitas vezes não entende a realidade do brasileiro e não entende também de hardware. Os dois juntos também acabam complicando mais ainda. Eu vou começar pelo ponto principal, que o pessoal não entende a realidade. Eu criei o conteúdo desde 2019. Eu comecei muito simples, sem muitas ambições, meu vídeo era muito assim, nossa, cru, não fazia muita edição, não tinha minha cara, era só mãozinha, sabe o faraguas? Fráguas? Então, eu fazia isso no do fráguas. Eu também não falava muito bem, tinha vergonha e tudo mais. Todos esses problemas que eu tive que enfrentar pelo caminho, vocês podem ver aqui meus vídeos pela ordem ali de vídeo mais antigo pro vídeo mais novo, né? Mas se você for ver, naquela época, quase ninguém fazia vídeo de AliExpress. É verdade isso. Eu deixei aqui a pesquisa no Google, porque a pesquisa do YouTube tá ruim, né? Vídeos antes de 2020, basicamente falando sobre peças do AliExpress. Coloquei placa de vídeo, coloquei o que eles iam, né? Eu fui vendo aqui, ó, tem MW, tem TecnoArch, que estavam falando já sobre isso, canais maiores já. Tem o Yuri aparecendo, o Yuri apareceu junto com o meu canal, eu lembro, troquei ideia com ele no começo do canal. Tem o meu canal começando também, ó, aqui, ó, 18 de outubro de 2019, Skanda Souza fazendo vídeo de 570. Se você for vendo, assim, poucos canais falavam sobre essas peças do AliExpress antes de 2020. Bem poucos mesmo. Hoje em dia você encontra muitos. E eu acho que eu tenho um motivo pra isso. Mas naquela época, era bem pouco. Essa menina que eu não conhecia, THX Harder, fazendo vídeo de 2019, bacana. Mas não era muito mesmo, gente. É basicamente as mesmas figurinhas. Tinha uns canais já estabelecidos, TecnoArch e MW. Tinha um canal crescendo, que não é o meu, que nem o do Yuri também. E outros foram aparecendo com o tempo. Se colocar Zion, é mais do mesmo também. Tem aqui o TecnoArch, tem Zicado, THX, ó, o menino de novo. Eu não conheci o canal não, foi mal, cara. Tem MW, aí tem o Casual, que fez um vídeo também. Eu não mandava muito também sobre algoritmo. Você pode ver que na pesquisa eu não mandava muito bem, né? Tem o Enos. Enos também começou até antes de mim também, que eu lembro que ele faz vários vídeos já também. E você vai ver que na terceira aba em diante vai começar a aparecer meus vídeos também, tá? Tem ScandaSouls aqui, ó, Zion, 1230v2. Se pular pra próxima também tem um outro vídeo meu. Mas assim, vamos falar aqui na verdade que eram poucos canais mesmo, assim, contando uns dedos, cinco, seis canais, assim, que faziam vídeo de peças do AliExpress antes de 2020. E ao mesmo tempo nós tínhamos os canais normais, os canais que vocês já conhecem, alguns que já pararam, mas outros que continuam até hoje, que estão aí no YouTube há muito tempo. Só que eles tinham um problema na minha visão. Ou tinham um problema, ou tem um problema na minha visão. Que é o seguinte, falavam mais sobre peças de lançamento. Né? Vocês sabem. Lançavam uma peça, tá aí você falando lá. Só que o problema também é relação de preço, a maioria das peças caras. E também, geralmente, querendo ou não, pra bom ou pra ruim, não tiravam do próprio bolso, tá? São pontos positivos e pontos negativos. Cada um vem com uma coisa boa, cada um vem com uma coisa ruim. O que que acontece com o pessoal que só traz lançamento? É que fica mais pro pessoal ficar só vendo, só vendo que um dia a pessoa vai imaginar de comprar aquela peça. Outra coisa, produto muito caro, como que era lançamento, também era caro, o pessoal não tinha dinheiro pra comprar, só tinha dinheiro pra olhar. É só ficar ali, tipo, você passar no shopping, ficar olhando ali, mas sabe que você não vai dar conta de pagar aquela peça. Era mais ostentação, sem ser ostentação, mas acabava sendo. E outra coisa também, essa parte do bolso, acaba que o cara, ele conforme o tempo vai recebendo, 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 ele não sente muitas vezes o peso que tem em comprar aquele produto, que seja um produto barato ou um produto caro, né? Na época, uma 700 KTi, uma 960, coisa assim, a pessoa não sentia muito porque ela recebia. Então, era fácil pra ela recomendar aquela parada que ela tá recebendo. Agora, quando você compra, é outro sentimento, na minha visão. É a mesma coisa que você fica pagando no crédito, né? Você vai pagando no crédito, no crédito, você nem sente. Agora, pega o mesmo dia que você paga no crédito e paga no dinheiro, paga no Pix, pra ver se você não sente mais. É tipo assim, tá? Então, pra mim, os problemas dos canais maiores, o mainstream hardware, que eu acho que com o tempo, o pessoal, meio sem perceber, foi se ligando e conforme as alternativas de canais underground, também, que hoje já cresceram, foram aparecendo, o pessoal começou a assistir. E aí, começaram a aparecer outros canais. Como eu falei, o meu, o do Yuri, é nóis, PCzão, Fafá, né? Muito canal aparecendo ao longo do tempo aí. Mário Mazotti também, pra não esquecer de falar dele. Que aí, esses canais, eles deram mais uma impressão pessoal. Não ficou aquele negócio assim, meio que, de companhia, de empresa. E muita gente que trazia os próprios produtos também e traziam produtos baratos também. Isso foi, pra mim, um ponto de mudança aqui no YouTube hardware brasileiro, tá? realmente existe o antes AliExpress e o depois AliExpress. Que foi como eu tô falando ali em meados de 2019 pra 2020. E você pode até falar, pô, mas também assistia conteúdo de peça usada. Não é só da AliExpress, não. Sim, sempre teve conteúdo de peça usada. Mas entenda que uma coisa é uma peça usada da OLX no mercado livre, outra coisa é a peça usada da AliExpress, porque eles têm estoque. Então, mesmo que eu chegue e fale, pô, gente, comprei esse smartphone aqui, ele novo é R$2,300, mas eu encontrei um cracudo aí que não sei o que e peguei por R$1.200. Aí o pessoal fala, nossa, é, mas tu nunca vai conseguir aquilo. Já com o conteúdo do AliExpress, você conseguia pegar aquele produto. Você falava assim, pô, R$2,300, mas no AliExpress dá pra pegar por R$1.800. Você ia lá no AliExpress e fazia a conta e tinha estoque ainda. Entendeu? É bem diferente. É um produto usado, assim como os do Brasil. E às vezes tem que estar no Brasil um pouco mais barato, mas aí sim que o cara compra já não tem mais barato. Já no AliExpress, tem estoque. Tem estoque para, todo o mundo, né? Não só o Brasil comprava, a Rússia comprava demais também, outros países, mas o Brasil começou a aprender a comprar também por conta disso. E no meio desses conteúdos de peças usadas, de produtos usados, de AliExpress, o Xeon teve um grande foco. E aí também começa a complicação com outros canais, porque aí o pessoal começou a torcer nariz, a falar que não presta, a falar que aquilo é de servidor, que não serve para jogos, né? Estou aqui com os vídeos para mostrar para vocês do meu canal aqui, esse aqui é os primeiros vídeos de 5 anos atrás. Esse aqui foi um dos que eu fiz primeiro mesmo, GTX 960, a primeira placa que eu comprei do AliExpress, a 700 que eu tinha, e aí eu fiz um vídeo dela para depois usar o vídeo da 960 que eu comprei do AliExpress e fui fazendo conteúdo assim. Pode ver depois meus conteúdos, era bem simples, bem estilo fráguas mesmo, é só a mãozinha. A câmera aqui, é uma câmera simples de smartphone, eu acho que eu usava um LiEco na época que eu comecei, depois eu mudei para o Note 8 da Xiaomi, e era assim, está aí meu conteúdo como começou, nada ambicioso, nada assim, nossa, eu fiz conteúdo assim, gente, é porque eu estava sem emprego, achei que era uma opção bacana, eu queria ter as peças, eu queria ter, assim como vocês, as peças que o pessoal ali do Adrenaline traz, né? Queria ter aquela parada também, quem não quer, quem não quer ter coisa nova, coisa mais cara, com bom desempenho, mas tem como, a gente vive num país bem desigual, não é todo mundo consegue, na verdade, poucos conseguem comprar as peças novas, bonitonas e cheirosas, todo mundo quer, mas poder é outra coisa, então o que eu pude fazer é, com o valor que eu tinha em mãos, foi trazer essas peças, eu comecei também a revender, como eu falei, estava sem emprego, então o que eu fazia? Eu comprava, testava no YouTube, mostrava para as pessoas e revendia, tem gente que é mais esperta, tem gente que só comprava e revendia, muitas pessoas comentavam nos meus vídeos, pô, eu sabia disso antes de você, mas você não fazia vídeo, né safadinho, você comprava, ficava caladinho ali e não fazia vídeo, pois o meu foi um dos canais que começou a trazer isso, de placa mesmo, do AliExpress, fazendo o vídeo e revendia naquela época, até que eu conseguia uma quantidade boa de inscrições, e aí também, depois da placa de vídeo, que eu adquiri uma placa de vídeo que eu queria, que era 960, eu também quis mudar meu processador, que era um i5, e comecei a encontrar o Xeon, o primeiro processador que eu encontrei foi o 1225, que é um Xeon igual a um i5, e pô, o valor daqueles i5 naquela época, em relação ao Xeon, que tinha o mesmo desempenho, era absurdo, cara, era absurdo, ainda vendem caro esse processador, que era o 3570, vendem caro no Brasil até hoje, e o Xeon era barato, ainda é, então eu comecei a trazer esse Xeon, foi o primeiro que eu mexi foi com o 1155, depois comecei a mexer com outro Xeon, fui para o X79, fui para o X99, e o canal foi crescendo, foi fazendo sucesso, e aí, o que acontece, é que a maior parte dos criadores de conteúdo, acaba ficando alheia aos outros conteúdos, ele foca muito no canal dele, isso é normal, tranquilo, mas ele acaba não vendo o que está rolando por aí, não fica muito antenado, e de repente, começou a explodir canal de Xeon, e os caras começaram a ficar, pô, Pikachu face, com a cara do Pikachu, o que está acontecendo aqui, que dentro de canal diziam esse, que está acontecendo alguma coisa errada, estão fingindo para o pessoal, estão mentindo para o pessoal, está acontecendo alguma coisa errada, como que pode o Xeon fazer tanto sucesso assim, do nada, na verdade não foi do nada, foi uma progressão, foi uma progressão, mas o pessoal não acompanhava, é isso que está, muitas vezes o cara fica tão alheio à realidade, só trabalhando com aquelas peças ali, ele não percebe que o público queria algo a mais, e a gente começou a trazer algo a mais, e os canais começaram a crescer, aqui estão as estatísticas do meu canal para vocês verem, e eu não comecei esse canal aqui com o intuito de crescer, ser o melhor, eu não tinha nada, noção de tática, noção de nada, eu fui aprendendo assim, gente, porque hoje em dia os meninos já começam a saber, o menino lá que está fazendo polêmica, para tu ver, ele está no começo ainda no canal dele, e já está sabendo fazer os negócios do jeito que o algoritmo quer, eu não sabia fazer bosta nenhuma desse tipo, eu só estava fazendo, fazia o que dava, ainda estava trabalhando, depois que eu arrumei emprego ainda estava no YouTube e tal, então aqui, 2019 até o final, de janeiro até dezembro, 3 mil inscritos, aí depois 2020, de janeiro até dezembro de 2020, 17 mil, e depois ganhei mais, ganhei mais 18 mil, em 2021, até o final de 2021, então o canal foi tendo uma boa progressão, mesmo não sendo um bom criador, mesmo não trazendo peças novas, porque é isso que o pessoal queria, e olha que meu canal nem cresceu tanto, outros canais cresceram bem mais, hoje estão duas, três vezes maior que o meu, para você ter noção, de que, o que eu estou falando aqui, não é só achismo, é porque realmente, uma parte do YouTube, de hardware, estava fora da realidade, e talvez ainda esteja fora da realidade, eles não entendem, o preço das coisas, eles ganham as coisas, infelizmente, é muito bom ganhar, mas a pessoa começa a perder a noção da realidade, e falando de preços, vou deixar para vocês também aqui, os valores que eu pegava, no AliExpress, desses processadores, tanto o Ryzen, quanto o Xeon, para deixar a noção aqui, e não vou nem falar, se era muito caro, era muito barato, você que tinha já uma certa idade, já pagava as suas contas, já ganhava o teu dinheiro, me fala aí, como que era para você, esse é o mundo 2019, 2020, olha só, vê se para você, esse valor estava bom, cerca de 400 reais, no Ryzen 5600, em 2019, pergunta para o teu pai, para a tua mãe, deixa nos comentários aí, lembrando que é do AliExpress, que era um valor ainda ok, talvez vendia no LX, num preço parecido, talvez, mas duvido se eram todos, tá, e a gente volta aqui, nós tínhamos aqui, o 2630v2, que foi onde eu comecei a trabalhar, que era o X79, né, que eu fiz mais vídeos, X79, fiz muito vídeo, 100 reais, 100 reais o 2630v2, que é, não é exatamente do nível, do 1600, mas ele fica bem perto, depois disso, tem aqui ó, 5 de junho 2020, 3 e 300x, paguei 650 reais, aí tu vai ver, eu comprei um kitzinho, 2620v3, com a placa-mãe, memórias por 706 reais, 2020, 16 de junho, e aqui foi 5 de junho, olha só, o Ryzen 7 1700 Pro, 88 dólares, multipliquei 88 vezes 5, porque eu acho que o dólar, nessa época, já era 5, tá aqui ó, 26 do 6, 2020, 5,40, né, Ryzen 7, 1780 dólares, aí, e o 2630lv3, que era assim, parecido, é parecido, tá, 103 reais, Ryzen 5, 3 e 400G, tem gráfico integrado, bacana, mas, o desempenho dele, não é grande coisa, 750 reais, Ryzen 5 4.650G, 1.200 reais, quanto que é o salário mínimo hoje? 1.300? E naquela época, 2021, hein? Ryzen 5 5600x, 1.300 reais, kit X79, que eu comprei, 470 reais, 2021, kit X99, que eu comprei aqui, ainda comprei caro, 900 reais, 2021, mais aqui, o 2620v3, que já tinha unlock, você pode, a gente pode falar de unlock depois, tá, mas já tinha um unlock, a gente ensinava, já tinha um desempenho ali, semelhante a um Ryzen 5 2.600, a gente pagava 900 reais na época, 2021, isso 3 anos atrás, enquanto, por esse mesmo valor, você tinha ali um, ó, o 3.600 aqui, 3.600, 950 reais, só o 3.600, fora a placa mãe, fora a memória, que é caro, tá, lembra que memória também era caro, e placa mãe também era caro, não era tão barato assim não, então vocês notam, a diferença de valor, e assim, muita gente não entendia, muita gente só falava, ah, não vale a pena, que não sei o que, não quero saber, pessoas fora da realidade, que vem com aquele argumento, desde o passado, até hoje, muda um pouquinho, né, se adequa ali, as tendências, mas é o mesmo, eu recebi críticas sobre isso, naquela época, o pessoal ficava lá falando besteira de mim, de outros conteúdos, de outros canais, e era o mesmo tipo de crítica, o pessoal que não entende a realidade, e quem via a realidade, quem vivia a realidade, começou a fazer canal, começou a atender mais a demanda, das pessoas que queriam a peça, com desempenho bom, mas não pagando tanto, começou a crescer, e os outros começaram a estagnar, ou até ver as vendas caindo, ou ver os views caindo, porque o pessoal começou a descobrir, que não precisa ficar ali, se matando por peça nova, pessoal comprando uma peça por ano aí, porque não daria para comprar todas no mesmo ano, enquanto você poderia ficar com o kit daquele que eu comprei, até hoje, então quem comprou esse kit 2021, no máximo mudava aqui, o processador, e ainda ficava com um nível bem semelhante ao 3600 hoje em dia, pagando bem menos do que você pagaria naquela época, num kit Ryzen, estou trazendo históricos aqui, para mostrar que, querendo ou não, não entendiam da realidade, alguns já aprenderam, já vi pessoas se retratando, falando, cara, não entendia, porque fez tanto sucesso, hoje eu entendo, cara, realmente fazia sentido, ainda assim, tem gente que bate o pé, falando que, ah, mesmo argumento do passado, só quer trazer hoje para o presente, hoje, eu tenho mais coisas, não posso falar que eu estou numa vida ruim, não, mas ainda assim, eu lembro do que estava acontecendo comigo naquele tempo, eu lembro que eu estava sem emprego, eu lembro que eu ganhava mil reais no meu último emprego, sem ticket, mil reais, mil reais, quando eu comecei meu canal, 2019, 2020, então, às vezes, eu acho que faltam as pessoas à vivência, às vezes, a pessoa tem um conhecimento, sabe um pouco, mas a vivência faz, elas ignorarem a realidade, que as outras pessoas estão, tentarem se pôr no lugar da pessoa, não, quer fazer piada, quer falar que é uma bosta, não sei o que, os outros canais não estão para falar que é uma bosta, estão para falar quais as opções, e, claro, já deixando claro aqui, ao mesmo tempo, eu não passo pano para quem fala, que Zion tem desempenho de I9, coisas desse tipo, meu canal não tem isso, nem adianta querer vir aqui, falar essas coisas no meu canal, que é outro argumento que tem, vá resolver com quem fala, você não vai ver conteúdo no meu canal sobre isso, na verdade, você vai ver, eu combatendo quem fala isso, eu, no caso, sou responsável pelo que eu falo, não pelo que os outros falam, e eu tento trazer aqui sempre, uma noção mais real, do desempenho das coisas, e, desde aquela época, eu tentava comparar com, as coisas que nós poderíamos adquirir, de peças um pouco mais novas, e dessas peças antigas, e mostrava, se ficava muito atrás ou não, que esse, para mim, sempre foi a questão, fica muito atrás? preciso fazer esse sacrifício todo, para comprar aquela peça nova, ou mais nova, ou eu posso ficar com essa peça mais barata? E, geralmente, a resposta era a peça mais barata, por isso os iam fez sucesso, por isso que os canais cresceram, por isso que hoje, o pessoal acaba ganhando mais dinheiro, que mudou a visão das pessoas, 2019, 2020, é, o que a gente pode chamar de, pré-Aliexpress, e também o pós-Aliexpress, as coisas mudaram bastante, tem gente que entendeu, tem gente que aparentemente ainda não, e, agora vamos falar sobre, a parte do hardware, né, porque assim, a gente está falando da realidade, aqui o pessoal, ser cego, porque, está muito focado no seu mundinho, mas também tem a parte do hardware, que é o pessoal que bate o pé, dizendo que não é o desempenho que é, que não vale a pena, que não sei o que, eu sempre gostei de fazer muito comparativo, do meu canal, eu comecei fazendo de placa de vídeo, e depois parti para processador, não vou dizer que são os melhores comparativos do mundo, mas eu fui melhorando minha fórmula, e teve uma época que eu estava muito engajado nisso, de ficar doidão fazendo comparativo mesmo, gastava muito tempo nisso, e foi a época que eu mexia mais com o Zion e com o Ryzen, tá, então aqui em 2020, 2021, onde eu mexi mais, nós temos um comparativo do 1600 AF, contra um Zion 1650, né, com a 2060, que eu já tinha conseguido adquirir a 2060, foi a minha primeira placa melhor que eu consegui, né, um RTX e tal, tinha sido lançado há pouco tempo, e aqui já comecei a fazer os comparativos, tanto fora de jogos, quanto dentro de jogos, hoje em dia eu acabo fazendo mais dentro de jogos, do que fora de jogos, né, essa parte que me falha, que eu tinha aquela, toda aquela animação para fazer no passado, hoje em dia, infelizmente aí me falta, eu tenho que resolver isso, mas vocês podem ver aqui, o que eu trazia, né, durante aquele tempo todo, e o que a gente já trazia naquela época, porque assim, para mim acaba sendo uma falta de conhecimento, ou falta de procura, ou uma má intenção, não sei exatamente o que que é, alguma coisa negativa, porque hoje, um cara que diz que cria conteúdo, que manja de conteúdo, que não sei o que, e que não parou um minuto para ver vídeo de Zion, comparando, para depois, pelo menos, opinar da forma certa, não tem o que fazer, porque a gente está fazendo conteúdo aqui, 2020 já tinha conteúdo, 2019 já tinha conteúdo, outros canais fazendo também, tem canal gringo fazendo também, não pode nem falar, não, é brasileiro, não vale, porque são parciais, não sabe o que fazer, tá bom, já que você fala assim, tem conteúdo gringo também, o MyConst, ele dominou essa área do Zion, por muito tempo, fazendo vídeo, mostrando para as pessoas também, e está aqui, o vídeo que eu fazia aqui, essa época aqui, era, não falando que um Zion, tinha desempenho de core 9, alguma coisa desse tipo, mas mostrando, quanto que ficaria atrás, de um processador, que o pessoal comprava, o pessoal geralmente, compra o Ryzen 5, então tem o 3,600, hoje tem o 5,600 e tal, mas naquela época, era 2,600, então eu mostrava o pessoal aqui, como que ficava, no CS, no Far Cry, fora de jogos, fora de jogos, Forza, o que você poderia esperar dele, então o cara aqui hoje, 2024, depois de tanto tempo, a gente falando nisso, o cara não sabe, o cara sabe nem que rola, que tipo de criador de conteúdo é esse, era mais fácil não falar, que não sabe, gente, não se diziam, meu conteúdo é voltado, para conteúdo nacional e acabou, ficava calado, não, quer falar, quer dar pitaco, nunca, nem fez o teste, obviamente nunca nem viu o teste, então é esse outro problema, e não só criador, tem gente que comenta também, e o cara, obviamente que comenta, nunca viu um conteúdo, porque se ele tivesse visto, ele não falaria aquela besteira lá, não tem como, então tem esse conteúdo aqui, do 1600AF, eu fiz uma série de vídeos, tentando chegar no 1600AF, depois agora, mais recentemente, eu fiz uma série de vídeos, tentando chegar no 3600, com o Xeon X99, e o pessoal, que não tem má vontade, que tem interesse em aprender, iria descobrir, depois ele poderia, comprar também, e testar por si mesmo, já que, não acredito nos outros, podia testar, mas não, porque o pessoal, está tão constamado em receber, que não quer nem testar, comparativo de frequência, plataforma X99, X99 queridinha, comecei a trazer X99 aqui, 4 anos atrás, e aqui começaram a aparecer, mais conteúdo de comparativo, de processador, 4 anos atrás, 1600AF x 2667, o 1600AF x 2650 V2, placa mãe, 1600AF contra o 2689, então, cara, o que não falta, é conteúdo, para o pessoal descobrir, qual o Xeon, mais perto de qual o Ryzen, não tem desculpa para ninguém, chegar e falar que, ah, tal Xeon, é muito mais fraco, que tal Ryzen, não tem como, olha aqui ó, o 3600 contra o 2678 V3, esse vídeo aqui também, deu muito bom né, então, a parte que eu estou criticando aqui, que tu não entende de hardware, é porque não procura mesmo, não estou nem falando da parte técnica, que o cara não sabe, não, não, a parte prática mesmo, às vezes, bota ali, da lado a lado e compara pô, porque não faz isso, é barato a parada, era barato, mas ainda no passado né, hoje em dia, às vezes não é tão viável assim, vou falar logo sobre isso, mas assim, não faz, só fala mal, qual o sentido no final das contas, não quer nem saber, não tem nem a curiosidade, de falar, pô, por que será que esse pessoal está falando tão bem, vamos dar uma olhadinha, deixa eu testar também, não, não faz nada, fica calado, depois só fica falando besteira, então também é outro problema, e agora, para terminar o vídeo, que está longo já, vamos falar do futuro do Xeon, o Xeon hoje, é uma parada que eu recomendo ainda, mas é assim, muito de, dependendo das circunstâncias, se o cara começa a querer gastar demais, eu vejo que ele tem dinheiro, então eu não vou recomendar o Xeon para ele, tá, é mais fácil pegar um M4 hoje, que está barateando, tem muita gente falando também, o futuro do Xeon, que vai ter agora o X299, vai ter não sei o que, não cara, eu acho que em relação a de futuro de PC barato, porque esse negócio, falar de Xeon, falar de PC barato, é a M4, tá, é a M4 mesmo, só que essa discussão é uma discussão de agora, bem recente, e todas as críticas que nós sofremos durante os anos aí, dizendo que não valia a pena, e o pessoal comprando e gostando, né, então assim, agora, podemos falar um pouco mais, do que o pessoal queria falar, 5 anos atrás, podemos falar um pouco mais sobre isso agora, que abaixou tanto o valor do M4, até a gente tem M5 agora, que realmente, quando o pessoal pode comprar mais, eu indico para o pessoal, o Ryzen 5 3600, às vezes você consegue pôr 350, 400 reais no AliExpress, vai ter o 11 do 11 agora, se inscreva no canal, já deixa o like, participa do canal de promoções do Teren, que a gente vai mandar, o que for possível a gente está mandando, tá, vai ser o mês todo de promoção no AliExpress, tem que fazer meu jabá também, né gente, então, vou deixar também um vídeo aqui, indicando você pegar moedas, cupons e tudo mais, e assim, um dos PCs que eu indico, ainda fiz, montei o PC, fiz todos os vídeos bonitinhos aqui, foi com 3 600, a placa mãe básica da Soyo, da Maxam, é um kit bem bacana, que vai ficar na casa de 3 mil reais hoje em dia, mas quando o cara está muito limitado, assim mesmo, 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 mas quer ele, para motivo A, B ou C, tem o Zion para ele, quando eu começo a ver o cara falando, pô, o Zion, muito caro, de 400 reais, eu falo, não, para você não, tem Ryzen, Watercooler, opa, Watercooler, não, então, provavelmente você pode gastar mais, pega Ryzen, tá, então, hoje em dia, faz sentido mais a discussão, Zion versus Ryzen, em relação ao preço, mas no passado, não valia, tá, não valia essa discussão, em relação ao preço, tinha discussão mais de desempenho, o quanto que chegava perto do Ryzen, quem falava sobre preço no passado, fora da realidade, completamente, hoje em dia, a gente pode falar um pouco mais disso, na minha visão, porque tem o problema do TPM 2.0, no Windows 11 também, né, que aí muita gente acaba não podendo usar, aí seria mais interessante o M4 com o 2600, mas nem é outro tipo de processador, a não ser o 3600 também, tá, outros processadores são mais fracos, porque o AMD também tem disso, o AMD lança, às vezes, o 2600, 4600 e 3600, aí você vai achar que o 4600 é mais fácil que o 3600, quando o 4600 mal ganha do 2600, então, o 3600 também é um processador muito viável, para mim, hoje, quando for mais abaixando, mas eu vou recomendar o Ryzen, no lugar de Zion, mas ainda assim, o Zion tem um bom lugar, e tem um bom desempenho também, pelo preço, quando você sabe, comprar o produto, quando você pesquisa, agora, se você não pesquisa, às vezes, você pode acabar, achando que é uma coisa, quando é outra, no meu canal não tem disso, mas também não vou falar que não existe isso na internet, as pessoas seguem várias táticas, não é uma tática que eu gosto de abordar aqui, tá bom? Então é isso, já falei muito da polêmica, esse vídeo está grande demais, eu vou ter que editar muito aqui, espero que vocês tenham entendido, a intenção desse vídeo, deixe o like, se inscreva, e é isso aí, vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima, valeu, falou, e tchau!